É que, segundo António Aleixo, holando delegado Aníbal Fonseca, presidente das Câmaras do Paúl, da Ribeira Grande e do Porto Novo, respectivamente, para que o desenvolvimento de Santo Antão se concretize, são necessários investimentos estruturais, como as obras de construção do talamejado aeroporto de Santo Antão, bem como a segunda fase de expansão do porto do Porto Novo. Para o Edil Paulense, não obstante os ganhos do poder local em Cabo Verde, o desenvolvimento não tem chegado do mesmo modo a todas as regiões do país. Outro sim, António Aleixo acentuou que os desafios são outros, embora, segundo disse, os municípios estejam a viver uma nova forma de relacionamento com o governo central. E é neste sentido que o Edil Paulense apelou ao governo para que continue unindo esforços e vontade no sentido de juntos construir decisiva e afirmativamente o futuro coletivo. Na mesma senda, o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, defendeu que a ilha merece estar num patamar de desenvolvimento maior e melhor do que está atualmente. Temos consciência de que a ilha precisa de duas infraestruturas relevantes para o seu desenvolvimento. Estas já foram elencadas há tanto tempo pelos sucessivos governos e sucessivamente adiados, sublinhou. Não queremos de forma alguma ocupar o espaço dos outros. Compreendemos as circunstâncias e os desafios que as infraestruturas colocam ao país, mas a sua implementação é decisiva. Só com o aeroporto, a ilha vai ganhar o seu espaço no território nacional e internacional. Garantiu.